Não se espante assim, meu moço, com a noite do meu sertão Tem mais perigo que a poesia do que o julgo da razão A tormenta gera histórias, é tão vida quanto o sol São cavalos beirando o rio, é o corpo da menina Ofegante ali do lado, ansiosa pelo trato Do carinho arrebatado, do calor da tua mão Não se engane que o silêncio não existe no anoitecer Fala mais vida que a cidade tem mais lenda a oferecer Não demore, ela é donzela, mas conhece outra mulher Seu desejo e a madrugada, só esperam teu carinho Quando o ato terminado, chegue perto da janela Olhe fora, olhe dentro, a paisagem se embolhou Não se espante assim, meu moço, com a noite do meu sertão Do meu sertão Não se espante assim, meu moço, com a noite do meu sertão Não se espante assim, meu moço, com a noite do meu sertão Não se espante assim, meu moço, com a noite do meu sertão